É praticamente impossível você pensar em uma viagem para os Estados Unidos e não imediatamente começar a planejar as coisas que você quer comprar. São muitos os produtos que, mesmo você comprando em dólar, ainda ficam muito mais barato do que comprar no Brasil. E o que o brasileiro mais procura aqui nos Estados Unidos são eletrônicos, roupas de marca, enxoval para bebê e outros produtos exclusivos que só vendem aqui. Mas será que isso é verdade? Será que as coisas aqui nos Estados Unidos são tão baratas quanto todo mundo faz parecer? É o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. A primeira parada obrigatória de todo mundo que chega aqui em Orlando antes mesmo de ir para a Disney, assim que sai do aeroporto, é o Walmart. Aqui você encontra de tudo, desde roupa até comida, eletrodoméstico, coisa eletrônica, tudo, gente. É por isso que hoje eu vim aqui para mostrar para vocês a diferença de preços no Walmart. Eu vou mostrar tudo para vocês, então fica ligado nesse vídeo. E outra coisa também é que eu postei no meu Instagram uma enquete do que vocês queriam ver, o que vocês queriam que eu comparasse aqui. Então se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, é arroba isaborz.h para você poder participar mais dos vídeos. Vamos começar o nosso vídeo de comparação pela parte das comidas. Eu vou falar só de besteira porque depois eu vou fazer um vídeo de tour pelo Walmart que vocês vão poder saber qual que é o preço das comidas, assim, de tudo que tem aqui, né? Mas enfim, começando aqui pelas besteiras, tem o que? Cereal. Além de ter toda essa variedade de cereal. Cereal que eu falo, gente, é... como é que é o nome que eu esqueci? Vou deixar escrito aqui na tela porque eu esqueci o nome. Enfim, além de ter toda essa variedade de cereal, tem esse daqui, né? Que é um dos mais famosos, que é o Kellogg's. Enfim, é o do tigrinho. Esse aqui é o Family Size. Deixa eu segurar direito para vocês verem o tanto que esse negócio é grande. Vou comparar com a minha cabeça. É tipo assim, duas cabeças minhas. Chama Family Size, que é para a família inteira comer. O preço dele aqui é 3 dólares e 64 centavos. No Brasil, quanto seria? Vamos ver. Vamos lá, vamos ver a famosa Nutella. Essa Nutella aqui tem quanto, gente? Deixa eu ver. Tem 750 gramas. É praticamente quase um quilo de Nutella, né? Quanto que é um quilo de Nutella aqui? 5,77. Quanto que seria 750 gramas de Nutella no Brasil? Latorade, pacote com 12, com garrafas de tamanho de 20 OZ, 8 e 46. Cheguei na parte mais legal do Walmart, que é a parte de eletrônicos. E olha o que eu tenho aqui. Essa daqui é a famosa Instax. É aquela camerazinha que já imprime a foto na hora, sabe? Polaroid. E essa daqui, rosinha, tem rosa, tem azul. É tudo o mesmo preço. Mas elas são 59 dólares aqui. Olha que lindas que elas são. E já vem com 10 filmes inclusos, ó. E é a parte que eu me despeço de vocês, porque eu vou cair dura, porque chegamos na parte de câmeras fotográficas, gente. Olha essa daqui. Essa daqui é a Canon T6. Como vocês sabem, eu uso a T6i, que é um pouco mais nova que essa daqui. E ela tá 299 dólares aqui nos Estados Unidos, gente. Essa câmera, 299 dólares. Olha o preço dela no Brasil. Vou mostrar uma da Nikon pra vocês. Essa daqui é a D3500 e ela é 490 dólares aqui. No Brasil ela é... Olha a impressora da Canon. Você tira a foto, conecta aqui com essa impressorazinha e ela imprime a sua fotinha. Olha que bonita. Imprime na hora. E ela é 99 dólares. Última câmera que eu vou mostrar nesse vídeo é a GoPro. Essa daqui é a Hero 7 Silver. Ela é 249 dólares. E essa aqui que é 199 é a GoPro Hero 7 White. Essa aqui é a branca. Gente, eu sinceramente não sei nem mais o que mostrar pra vocês que o negócio aqui é tão grande. Tem tanta coisa que agora eu tô na parte dos laptops. Qual, qual que eu mostro? Vou mostrar duas opções de computadores. Vamos ver um caríssimo aqui e vamos ver quanto que é ele no Brasil. Pera aí. Ó, o computador mais caro que tem aqui é esse aqui. É o HP de 13 polegadas, 799 dólares. Ele é esse daqui, ó, gente. Esse computadorzinho aqui desse tamanzinho, gente, 800 dólares. Que que é isso, hein? Quanto será que é no Brasil? E eu vou mostrar pra vocês também esse daqui. Ele também é HP, só que ele tem 15 polegadas e ele é esse aqui, ó, de 249 dólares. Esse aqui tá mais baratinho, né? É esse aqui. Vamos ver os speakers? Esse aqui da JBL, eu acho que é esse daqui, Flip 4, é 99 dólares. E vamos ver o mais caro de todos, que é esse aqui, JBL Extreme 2. Ele é 274. Gente, quero ir ali nas televisões, mas tá muito barulho. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Então eu vou colocar a imagem da televisão de um lado e quanto que ela é no Brasil do outro, sem falar nada, hein? Vamos lá pras televisões, gente. Só tem televisão foda aqui, muito massa. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que mais que seria legal comparar, gente? Se eu mostrar alguma coisa nesse vídeo que vocês querem ver, querem que eu compare, comenta aqui embaixo, porque aí eu gravo uma parte 2. Eu não tô sabendo o que mais mostrar pra vocês, porque é tanta coisa que, tipo assim, tem coisa que só existe aqui, sabe? Aí não adianta eu mostrar. Tem muita marca que, tipo assim, não é conhecida e tal. Vou procurar um brinquedo, gente. Acho que vai ser legal o brinquedo, hein? Olha o que eu achei aqui. Brinquedos do Toy Story. Quanto que é isso aí no Brasil? Vamos ver? Aqui o Uri, por exemplo, tá quanto? Tá quanto? Gente, é muito barato. Nossa, eu queria muito ter sido criança aqui. O Uri, tá? 14 dólares, gente. 14 dólares. Ó, o Buzz e a Jessie são um pouquinho mais caros, mas, gente, eles são 19 dólares. 19 dólares. Olha a perfeição disso, gente. Eles são muito grandões e eles também soltam som. Aff, é muito barato. Tem um Buzz de 15 dólares. Eu não acredito nisso. Olha o Buzz. Ai, muito lindo, muito, muito, muito lindo. Eu amei. Ah, tem uma boneca que eu sei que aí no Brasil é super cara, que é essa tal de Baby Alive. Ó, vamos ver. Essa daqui é a versão sereia dela. Gente, acho essa boneca muito estranha. Acho a boca dela esquisita. Enfim, essa daqui é a versão sereia. Vem a boneca, vem a fralda, vem a mamadeira, enfim, vem o negócio todo, por 19 dólares. Será que eu consigo encontrar ela na internet no Brasil? Eu tive que me forçar a sair da área de brinquedos, porque eu tenho 22 anos na cara e eu queria levar as coisas tudo pra mim, gente. Acho que eu vou agora pra maquiagem, que eu acho que é um pouco melhor, né? Aquele EOS, né, o Lip Balm. Ele é tipo um hidratante labial. Aqui é 2,96. Aquele corretivo da Maybelline que todo mundo ama, que é esse daqui, o Age Rewind. Ele tá R$7,98. Ó, coisinhas de pele. Esses daqui são da Cetaphil, por exemplo. Cadê o pote? Eu sei que eles têm um pote. Ah, aqui o pote deles, ó. O pote da Cetaphil de 453 gramas, quase meio quilo de creme, sai por R$10,93. E, ah, uma coisa que muita gente não para pra pensar é que pra quem mora aqui nos Estados Unidos, a gente não multiplica os preços por 4. Então, se eu ganho, por exemplo, R$800 no mês, eu não vou comprar um produto de R$1 e pensar, nossa, isso são R$4. Vou pensar, é R$1. É só um dos meus R$800 que vai sair, não são R$4, entendeu? Então, por isso que muitas vezes, tipo assim, não é tão barato pra quem tá vindo de turismo, porque vai ter que converter o dólar. Mas pra quem tá morando aqui, é barato e compensa muito, tá? E então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, deixe aqui no comentário aqui embaixo, que depois eu gravo a parte 2 pra vocês. E é isso, então. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!